Música 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 Bom dia... Bom dia... nome Lá Vá e Lá Vá! Se acau meu cabrão! Com licença! Se acau meu cabrão! Dá te acau que é o cabrão! A voce que é o cabrão a cátima? A voce que nós estamos no arrompidos, a voce que nós estamos no arrompidos, a voce que nós vamos no arrompidos, a voce que nós estamos no arrompidos, A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.